Oi, oi pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro, e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre um novo projeto que eu tô pensando e trazendo aqui pro canal, que vai ser uma série de entrevistas. Quem me acompanha lá no meu studygram sabe que a gente acaba conversando bastante sobre futuro, sobre profissão, dedicação, motivação, crescimento pessoal e diversos outros assuntos. Então foi justamente pensando nisso, foi que eu pensei em trazer referenciais de sucesso pra vocês aqui no YouTube. Então, como que isso vai funcionar? Uma vez por mês eu vou trazer uma entrevista com uma pessoa diferente, não importa o nicho da pessoa, o critério realmente de escolha dessas pessoas que eu vou trazer aqui pra vocês, vai ser realmente o sucesso profissional delas na área delas, independente da área que elas atuam. Então vai ter gente de muitas áreas, eu já tô pensando em várias pessoas, já tô com altos projetos aqui. Eu espero que vocês gostem dessa série de entrevistas, e como que eu vou mais ou menos levar as entrevistas? Eu fiz uma enquete pra vocês lá no meu studygram com perguntas que vocês fariam para profissionais de sucesso, independente da área. Então eu me baseei pelas perguntas que vocês fizeram, e assim, não vai ser toda entrevista que eu vou perguntar todas essas perguntas que eu vou passar pra vocês agora, mas vão ser perguntas bases que eu vou direcionando a entrevista conforme for ocorrendo realmente. Que como é uma entrevista, uma pessoa é muito diferente da outra, às vezes tem um foco maior em uma parte, Então vai ser uma coisa bem dinâmica mesmo, e eu pretendo realmente trazer a essência daquela pessoa, o jeito dela e o que ela faz pra cada vídeo. Então eu vou ler rapidinho aqui, tem oito perguntas bases, mas eu vou pedir também pra você deixar sua sugestão de perguntas aqui nos comentários desse vídeo, porque eu vou estar sempre lendo, sempre atualizando, pegando ideias de novas perguntas, pra saber realmente o que vocês querem saber de profissionais de sucesso. O primeiro, obviamente, é uma coisa mais introdutória, que é pra pessoa contar um pouquinho da história dela, e de como ela chegou aonde ela está. Como descobriu que você queria seguir esse rumo, ou fazer esse curso, ir pra essa área. Como enfrentar o início da carreira de maneira calma e madura. Como se motiva em momentos difíceis. E se você já pensou em desistir, e o que você fez. Se a pessoa é realizada. Como conciliar a vida pessoal, profissional, familiar, e todas essas mil coisas que a gente vive se desdobrando nos dias de hoje. E por último, obviamente, é a dica que esse profissional de sucesso tem pra me dar e pra te dar sobre seu profissional de sucesso. O que ele acha realmente fundamental pra que isso ocorra. E assim, o meu objetivo com essa série de entrevistas, é realmente motivar tanto vocês, que estão aí do outro lado, mas pra mim também, porque eu vou estar tendo contato com essas pessoas, e também acredito que eu vou estar me motivando muito e me inspirando muito. Isso é o principal, a gente ter inspirações e ter referenciais. Pegar realmente a caminhada que essa pessoa teve, e ver o que a gente pode aproveitar pra nossa própria caminhada. Então eu espero que eu ajude vocês com essa série de vídeos, que vocês se motivem, fiquem super entusiasmados pra também serem um profissional de sucesso. Eu tô aqui também pra fazer esse vídeo introdutório, pra falar um pouco sobre o projeto, mas também pra pedir a participação de vocês com as perguntas que eu já pedi, mas também com ideias de pessoas pra entrevistar, porque isso vai ser sensacional. Eu já tô com várias pessoas aqui na minha mente, mas eu também quero saber quem vocês gostariam de ver aqui, falando um pouquinho sobre a experiência que essa pessoa teve pra chegar onde ela chegou. Gente, é claro que facilita se for de Curitiba, né? Porque eu moro em Curitiba. E também, gente, se não for pedir demais, comenta aí embaixo o que é sucesso pra você. Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam de se inscrever aí no canal, de ativar as notificações pra ficar por dentro dos próximos vídeos desse quadro, não sei se eu posso chamar assim, mas dessa série de entrevistas que vão vir por aí. Então, beijinhos e até o próximo vídeo. Ou os próximos.